Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção eu devo a ti, diz meu bem O que vais partir, não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver, não quero que o outro alguém lhe faça Infeliz, diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei, sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perdi, imaginei, então sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor A noite eu te chamarei, sabendo que não vai voltar pra mim Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perdi, jamais perdi, imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor Ouve bem, és o meu amor E tão sozinho eu sofri E tão sozinho eu sofri E tão sozinho eu sofri É bem, és o meu amor